As apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília, do dia do sorteio, ou seja, nesta quarta-feira, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões, segundo a Caixa Econômica. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10 milhões, ainda segundo a Caixa. Os 200 milhões acumulados da Mega Sena, que será sorteada hoje, fazem os apostadores sonhar altos, fazer plano e promessas. Com tanto dinheiro em jogo, até quem não costuma apostar, está tentando ficar milionário. Muita gente está refém dos bolões com amigos, familiares e colegas de trabalho, porque não querem ficar de fora. As casas lotéricas em Presidente Dutra, hoje todas lotadas, muita gente fazendo aposta e sonhando com 200 milhões de reais. Em nome de Jesus, eu comprava uma casa para mim, outra para meus filhos, que eu não tenho, e ia ajudar uma amiga minha e minha família. A gente ia colocar depósito, depositar, buscar o máximo para que a gente pudesse viver mais tranquilo. Ajudaria minha família, com certeza, e tentaria mudar alguma coisa dentro da sociedade. Tipo? Muita coisa errada que a gente vê na educação, na saúde, porque hoje a gente vê muita coisa errada, principalmente dentro do meio político. Eu passear, vencer uma boa parte do Brasil. Diria, se eu fosse mais novo, eu ia abrir e fazer, está entendendo, abrir todos os bares e cabarets do Brasil. Mas como eu não sou isso, eu vou pensando em melhorar a minha família, dar uma ajuda para os amigos, né? E quem sabe, Deus abençoando, a nossa cidade não leve esse prêmio e nós passaremos a entrar na história.